Música Olá pessoal das redes sociais do Acordo da Cidade, estamos aqui no Complexo Viário Dr. Miraldo Gomes, mais conhecido como viaduto aqui do bairro Cidade Nova em direção à Avenida José Falcão. Ontem aconteceu um acidente envolvendo um veículo, um caminhão que tombou com uma parte do Complexo Viário e hoje está acontecendo esse acompanhamento aqui da PRF juntamente com a SMT, como também a Prefeitura Municipal para fazer uma vistoria para saber os danos exatos deste Complexo Viário. Se possível haverá interdição ainda hoje, os estudos ainda vão começar para saber os danos exatos sobre este Complexo Viário. Eu sou Mayla Nunes e você confere todas as informações através do Acordo da Cidade. Música 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 Música